Pagar as suas contas agora ficou mais fácil, contas de água, luz, telefone e todas aquelas que contenham códigos de barra. Pague fácil, de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia, na Avenida Cisbrasil 353. Uma guarnição da Brigada Militar de Tapes deslocou-se no último sábado, dia 18 de julho, para uma ocorrência durante a madrugada, quando o indivíduo teria invadido a residência de um vizinho, local onde acontecia uma festa a fim de matá-lo, fazendo uso de arma de fogo. O suspeito efetuou vários disparos contra a vítima, sem obter êxito. Segundo informações, os tiros falharam. As vítimas e as testemunhas apontaram o local onde o autor estaria escondido, tendo a Brigada Militar deslocado até lá, momento em que o suspeito estava saindo novamente de sua residência em direção à festa. Ao avistar a viatura, o indivíduo correu para dentro de sua casa, e, ao ser abordado, foi localizado um revólver calibre .38. Mediante aos fatos, foi dado a voz de prisão ao suspeito, sendo encaminhado ao hospital e, posteriormente, à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã para registro da ocorrência.